Alô gente linda, aqui quem fala é Motocashow e quero mandar um abraço especial ao meu parceiro MB Divulgações, o Moral da Bahia. Eu também tô fechado com MB Divulgações. Tamo junto! O Moral da Bahia Não, eu não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz Perdi o juízo, quebrei meu violão E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje esqueço ela de uma vez Eu bebo até passar mal E aí 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 E aí